Música Olha, eu vou te falar uma coisa, espero que o Brasil esteja na final para ver o futebol de Neymar e Messi Porque é um futebol maravilhoso, a América Latina tem que ficar com essa taça E outra coisa, a Europa tem que tirar toda, a Holanda, a Alemanha, tem que ser aqui na América Latina Eu gosto do futebol brasileiro, adoro o futebol argentino, é tanto que vim passar aqui uns dias na Argentina Eu acho que o Messi joga um futebol fantástico, futebol maravilhoso É claro que o Maradona aqui é rei, falar em Bergoglio, Maradona e Messi aqui é um problema Mas eu digo uma coisa para vocês, a América Latina tem um celeiro do futebol Pelé, Maradona, Messi e Neymar e muito mais por aí Um abraço pessoal, tudo de bom Argentina Música 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 Olá, amor, conversa com ela. É o Brasil!